Oi gente, tudo bem? Desculpa que é bagunça do quarto, mas enfim, hoje dia é 15 de outubro e eu tô começando mais um vlog porque hoje a gente tá indo lá na Lagoa do Peri, que é uma lagoa que tem que ir perto de casa e a gente vai lá fazer um piquenique, porque lá tem espacinho pra fazer piquenique, essas coisas, então eu vou filmar tudo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente veio aqui no mercado comprar as coisas e agora a gente tá indo finalmente, o tempo começou a fechar. Olha pra cá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti